Boa tarde a todos, estamos aqui em Noam, na Rua das Mangueiras, próxima subestação da Ampla. Estamos bem no topinho do morro e tem uma subida de um lado, uma curva perigosa, uma descida do outro, também uma curva perigosa. E tem uma obra aqui inacabada, que está causando transtorno para os motoristas que passam aqui. Já vimos vários motoristas que vêm correndo sem saber dessa obra que foi parada e quase colidiram um na traseira do outro. Então pedimos às autoridades que providenciem o conserto o mais rápido possível, porque aqui trafega muitos carros, principalmente fim de semana. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagens de Beto Vídeo. Ah, 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 ah.